BBC 2, 6 horas 38 minutos, e as polícias civil e militar estão se organizando para domingo, dia das eleições municipais. O esquema de segurança já está montado em todo o estado. Veja na reportagem de Leandra Matos. A integração das forças policiais vai garantir a segurança dos goianos no dia das eleições. A polícia militar já está atuando de forma preventiva e no dia 15 de novembro o patrulhamento vai ser reforçado. A polícia militar vai empregar de forma exclusiva no dia da eleição 5.500 policiais militares para os mais de 2.400 locais de votação nos 246 municípios goianos. Também a polícia militar vai reforçar o patrulhamento ostensivo preventivo com 2.400 homens em 1.150 viaturas também distribuídas nos 246 municípios goianos. A grande novidade deste ano é o uso de drones nos locais de votação para ajudar a coibir os crimes eleitorais. Aquelas pessoas que têm o costume na madrugada, de sábado para domingo, de distribuir, jogar, derramar santinhos nas portas dos locais de votação, essas pessoas poderão ser surpreendidas com o monitoramento através do drone, que nós iremos acionar imediatamente uma viatura que vai identificar e vai fazer a condução dessa pessoa para uma delegacia de polícia. Já os agentes da polícia civil vão estar presentes em 157 municípios do estado. Nós escalamos os policiais para trabalharem em 157 municípios, onde terão equipes de delegados, agentes e escrivães nas suas respectivas unidades policiais, fora aquele contingente que já atua nas situações normais de crimes comuns. Serão apenas para as eleições. Nós estaremos nas delegacias trabalhando de forma subsidiária da Polícia Federal, recebendo aquelas conduções feitas pela Polícia Militar e aquelas denúncias também relacionadas aos crimes eleitorais. Uma equipe da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos também vai estar de plantão para frear a divulgação das fake news eleitorais. Inclusive, partiu da nossa delegacia um projeto que foi abraçado pela administração da Polícia Civil e pela Escola Superior da Polícia Civil, na qual nós formamos mais de 150 policiais civis que já estão atuando no interior, principalmente, porque aqui na capital nós temos a especializada, no combate a essa modalidade delituosa. Eles realizam o relatório, verificam se realmente é uma fake news ou não e auxiliam a Justiça Eleitoral na tomada de decisão quanto à imediata retirada daquela propaganda, daquela notícia ou, não, a continuidade da disseminação daquela notícia, que às vezes não é mentirosa. Outra preocupação é em relação à pandemia. Segundo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, os locais de votação serão preparados seguindo os protocolos sanitários para diminuir o risco de contaminação. A gente trabalhou nessa logística até por orientação do TSE, vai haver os espaçamentos na fila. Eu passei uma recomendação, tive uma reunião com o meu pessoal da Justiça Eleitoral para que ordene os trabalhos junto às escolas, para que não haja aglomeração e estamos trabalhando nesse sentido.